A melhor época do ano chegou e é claro que não poderia faltar por aqui uma receita com cara de Natal para servir na ceia ou em uma com fraternização. E como vocês amam doce, hoje vamos ensinar uma sobremesa em uma versão mais saudável e ainda proteica, incrivelmente deliciosa, que vai surpreender os seus convidados. É uma sobremesa bem clássica, mas a gente vai fazer ela um pouco diferente, inclusive vamos mudar o nome. Vamos fazer um pavê, só que a gente vai substituir o biscoito por chocotone, ou panetone se você preferir, e vamos chamar de pavê, uma receita especial, merece ingredientes da mais alta qualidade. Por isso, tanto o creme do recheio dessa sobremesa, quanto a ganache de chocolate, vão ser feitos com os shakes proteicos da linha Natural Whey da Verde Campo, que possuem 14 gramas de proteínas, nos sabores de baunilha e chocolate. E no creme, vamos usar o creme de leite fresco da Verde Campo, que vai trazer uma textura incrível para esse recheio. Vamos usar a versão tradicional dele, mas a Verde Campo também tem o creme de leite fresco da linha Naqfica e a Zero Lactose, que também pode ser usado, que vai dar super certo. E vamos te contar um pouquinho mais dos dois produtos que usaremos nessa receita. Quem já provou sabe que os shakes da linha Natural Whey são deliciosos, além de saudáveis. Oferecem versatilidade e praticidade para o dia, e além disso, são ótimos para preparar diversas receitas. Vale reforçar que são feitos com ingredientes de alta qualidade. São zero lactose e sem adição de açúcar, pois são adoçados com stevia, que é um adoçante natural. E o creme de leite fresco é feito a partir do leite de fazendas certificadas, de acordo com um rigoroso processo de produção. É uma opção ideal para os que buscam produtos especiais para suas receitas, indicado para receitas doces e salgadas. E vamos lá! Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal da Verde Campo para aprender várias receitas saudáveis e ficar por dentro de conteúdos incríveis sobre alimentação e nutrição. O primeiro passo é escolher o chocotone ou ponetone de sua preferência para fazer essa receita. Corte o chocotone em fatias e reserve. Para o creme, coloque na panela o shake Natural Whey 14g de baunilha, o creme de leite fresco, o adoçante ou açúcar de sua preferência, por último o amido de milho, que vai ajudar a engrossar o creme. Assim que o amido diluir, passe a mistura para o liquidificador e bata até ficar uma mistura lisa. Volte o creme para a panela e vá mexer em fogo baixo até o creme engrossar. Quando estiver nessa consistência, desligue o fogo e reserve. Para a ganache, derreta o chocolate 70% no microondas de 30 em 30 segundos. Acrescente o shake Natural Whey 14g sabor chocolate e misture bem até ficar uma consistência homogênea e fluida. Agora é só montar o pavetone. Coloque uma camada do chocotone, uma do creme e leve para a geladeira por pelo menos meia hora. Depois coloque mais uma camada do chocotone e por último coloque a ganache 70% e decore como preferir. Agora é só levar para a geladeira por pelo menos uma hora antes de servir. Essa sobremesa fica incrível e viu como é fácil? Prepara para sua confraternização de fim de ano ou para a ceia de Natal que a gente tem certeza que todo mundo vai amar.